Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Eterna luz dos homens, dos astros criador, ouve as nossas preces, de todos os redentor. Ao ver compadecido no mundo a perdição, em vosso amor viestes trazer-lhe a salvação. Se a sombra do pecado, a tudo escurecia. Amém. 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 Senhor, eu pequei contra vós Feliz quem pensa no pobre e no fraco O Senhor o liberta no dia do mal O Senhor vai guardá-lo e salvar sua vida O Senhor vai torná-lo feliz sobre a terra E não vai entregá-lo à mercê do inimigo Deus irá ampará-lo em seu dentro de dor Ele vai transformar a doença em vigor Eu digo, meu Deus, tê de pena de mim Curai-me, Senhor, pois pequei contra vós O meu inimigo me diz com maldade Quando há de morrer e extinguir-se o seu nome Se alguém me visita é com dupla intenção Recolhe mais notícias no seu coração E apenas saindo ele corre às falhas Bate-se, não desgraças, os meus inimigos Reunidos sussurram o mal contra mim Uma peste incurável caiu sobre ele E do leito em que jaz nunca mais se erguerá Até mesmo o amigo em que mais confiava Que comia o meu pão me calcou sob os pães Vós ao menos, Senhor, tem de pena de mim Levantai-me que eu possa pagar-lhes o mal Eu então saberei que vós sois meu amigo Porque não triunfou sobre mim o inimigo Vós, porém, me haveréis de guardação e salvo E me pôr para sempre na vossa presença Bendito Senhor, que é Deus de Israel Desde sempre, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Curai-me, Senhor, eu peguei contra vós Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacob O Senhor para nós é refúgio e vigor Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia E assim não tememos se a terra estremece Seus montes desabam caindo nos mares Se as águas trovejam e as ondas se agitam Sem feroz tempestade as montanhas se abalam Os braços de um rio vem trazer alegria A cidade de Deus, a morada do Altíssimo Já pode avalar Deus está no seu meio Já bem antes da aurora ele vem ajudá-la Os povos se agitam, os reinos desabam Proveja a sua voz e a terra estremece Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Vim te ver contemplar os prodígios de Deus E a obra estupenda que fez no Universo Reprime as guerras na face da terra Ele quebra os arcos, as lanças destrói E queima no fogo os escudos e as armas Para ir saber e conhecer que sou Deus Que domina as nações, que domina a terra Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Demos glória a Deus, Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Conosco está o Senhor do Universo O nosso refúgio é o Deus de Jacó Os povos irão adorar-vos, Senhor Os povos irão adorar-vos, Senhor Como são grandes e admiráveis vossas obras Ó Senhor e nosso Deus onipotente Vossos caminhos são verdade e são justiça Ó Rei dos povos todos do Universo São grandes vossas obras São grandes vossas obras, ó Senhor Quem, Senhor, não haveria de temer-vos E quem não honraria o vosso nome Pois somente vós, Senhor, é que sois santo São grandes vossas obras, ó Senhor As nações todas vão de vir perante vós E prostradas haverão de adorar-vos Pois vossas justas decisões são manifestas São grandes vossas obras, ó Senhor Demos glória a Deus Pai onipotente E a Deus Pai onipotente E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Os povos irão adorar-vos Senhor Para o Senhor um dia é como mil anos E mil anos como um dia O Senhor não tarda a cumprir sua promessa Como pensam alguns Achando que demora Ele está usando de paciência para convosco Pois não deseja que alguém se perca Ao contrário, quer que todos venham a converter-se Nossa alma espera no Senhor Nele se alegra o nosso coração Nossa alma espera no Senhor Nele se alegra o nosso coração Sua glória habitará em nossa terra Nele se alegra o nosso coração Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Nossa alma espera no Senhor Nossa alma espera no Senhor Nossa alma espera no Senhor Nele se alegra o nosso coração Do Egito Do Egito Chamei o meu Filho O Senhor Que virá e salvará O seu povo O seu povo A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou E se alegrou o meu Espírito em Deus Meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora Desde agora gerações Onde chamar-me de bendita O poderoso fez por mim maravilhas E santo é o seu nome E santo é o seu nome Deu bom os poderosos De seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Do Egito Chamei o meu Filho Que virá e salvará O seu povo O meu Filho Jesus Cristo Senhor Invoquemos com toda confiança a Cristo Pastor e guarda de nossas almas E digamos Sede bondoso Senhor, sede clemente Bom pastor do rebanho de Deus, vinde e congregar a todos em vossa igreja Sede bondoso Senhor, sede clemente Auxiliai, Senhor, os pastores de vosso povo peregrino Para que apacentem com dedicação o rebanho que lhes foi conviado até a vossa vinda Sede bondoso Senhor, sede clemente Escolhei dentre nós mensageiros da vossa palavra Que anuncio em vosso evangelho até os confins da terra Sede bondoso Senhor, sede clemente Tende piedade de todos os que sofrem e desfalecem no caminho Fazer que encontre um amigo que lhes traga conforto e alegria Sede bondoso Senhor, sede clemente Mostrai a vossa glória nos prados celestes aos que já foram chamados deste mundo Sede bondoso Senhor, sede clemente Lembrai-vos de nós Senhor, quando vierdes em vosso reino E ensinai-nos a dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Pois vosso é o reino O poder e a glória para sempre Amém Despertai Senhor vosso poder E vinde para que vossa proteção afaste os perigos A que nossos pecados nos expõem E a vossa salvação nos liberte Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz a vida eterna Amém Amém